Agora vamos de bairro a bairro. Faz o seguinte, carimbo de resolvido na tela. O bairro a bairro conseguiu a solução mais rápida para um problema de uma comunidade desde o início do quadro, hein? Há um ano e oito meses. E foi lá em Ribeirão das Deves. Quem já está lá é ele, né? O repórter Azaf Alcântara. Ô, seu Azaf! Ah, seu Azaf! Resolveu, né? Boa tarde, bem-vindo! Ei, Laí, boa tarde para você. Boa tarde, gente! Graças a Deus resolveu, né? Só que eu achei que ia vir um asfalto aqui, gente. Nossa, eu estou feliz que resolveu, mas eu estou nervoso com vocês. Cadê o povo que veio aqui da última vez? Pelo amor de Deus, gente! Eu fiquei batendo de porta em porta debaixo de sol. Vem, mulher! Vem pra cá! Aposto que fica o dia inteiro na rede social. Na hora que chega a recorte é fugir. Olá, Laí! Bairro a bairro de hoje está onde? O corpo seguro! O corpo seguro que fica onde? Ribeirão das Neves! Ribeirão! Isso! Ribeirão das Neves. Gente, eu vim aqui na terça-feira, não foi? Foi, terça-feira. E resolveu, não foi? Resolveu, né? Passaram uma massa aí, lero-lero, que quando chover vai voltar tudo de novo, vou te chamar de novo. A Tina, gente, eu falei isso da última vez, né? É a conhecida como a... Fofoqueira da Record. Tá com vaga lá na Record, vamos? Vou. Fofocar? Tranquilo, vou. Você, Leiloca, e o Laí fofocando na bancada? Toda hora. Na hora da venenosa? Na hora da venenosa. Vem cá, Du. Olha o... Alguns seguidores mandaram foto sua com o seu look. Manda um beijo lá, ó. Sua boca também é amarela. Isso é manga ou é piqui? Não, é... É a base que eu passei. O que você tava comendo, mulher? É base? É base. Ai, é a cobra! Ai! Não! Para, Skin! Oxi! É cobra mesmo! É coisa de verdade? Ai! Que pavor, Tina! Skin salvou! Que palhaçada! Eu vou dar uma sapatada na cara do Skin. Cão! Eu tenho pavor de cobra, gente! Ó! Não, não pega de novo, não. Não pega, não. Ô, Dona Tina, relembra aqui pra gente. Apesar de ser rápido, né? Foi muito rápido, gente. A gente vê que na terça-feira, ao vivo, pro Balanço Geral, pro bairro a bairro. E não é que no mesmo dia a Copasa... Foi Copasa ou Prefeitura? Foi Copasa. Tem certeza? Foi a Copasa, então? Foi a Copasa que veio. O que é que eles fizeram aqui? Fizeram essa massa lerolera aí nas coxas. Por que é que é lerolera? Por que é gambiarra? É gambiarra que eles fazem rapidinho. Eles ficaram aqui uma hora fazendo isso que eu fiquei vendo. E amanhã, quando chover, isso aqui vai tudo pra lá pra dentro do bolo. Com esses zói que a terra há de comer, você ficou vendo? A terra há de comer, eu vi. E eu presenciei tudo, que eu mato a cobra e mostro o pau. Matou a cobra ali, ó. Mostrou a cobra e mostrou... Pelo amor de Deus. Aqui tem cobra demais, a gente tem que tomar cuidado. Mas é gente ou é que rasteja? Não, é que rasteja mesmo, mas tem muita gente forte também. Pelo amor de Deus. Todo bairro tem, né não? Era uma cobra aqui. Mas olha só, vamos relembrar como é que tava aqui. Gente, isso aqui, ó, ficou até bom, né? Agora passa carro, passa boi, passa boiada, passa gente, passa bicicleta. Não é não, menino? Mas até terça-feira eu não passava, era nada. Tinha um buracão aqui, né, Dudu? Dudu quase caiu no buraco. Eu lembro que o Dudu fez uma imagem daqui, ó, que desceu e viu lá do fundo. Lá do... Gente, isso aqui é perigoso. Porque olha, vem cá, Dudu, vem comigo aqui. Gente, tudo bem que... Ah, tem um muro de gabião aqui, ó. Eu já ia falar, prefeitura, cadê o muro de gabião? Mas tem um muro de gabião. Mas só nesse trechinho aqui? O que eles fizeram? Ficou pequeno, né? Tinha maior, mais uns três metros. Uma distância pra ficar... Tinha que aumentar, né? Porque continua ali o barranco, ó. Conta pra gente, deixa eu passar aqui, não deixa eu cair, não, pelo amor de Deus. Qual o seu nome, mulher? Ana. Oi, Ana, você tá boa, né? Te gritei ali, bati na sua porta, você não me atendeu, me deu um cafezinho. Como é que é que você tava falando aqui do muro de gabião? Esse muro foi feito porque choveu, né? Aí deu um buraco na rua, aí eles fizeram. Aí tem aquele cano ali, que... Eu tô vendo um cano amassado ali. Copasa veio, mexeu, jogou aquele cano pro córrego. E tanto que esse cano é o esgoto da minha casa e dessa casa aqui. O cheiro tava assim, insuportável dentro de casa. Então era esgoto mesmo. Nossa, mais de um ano assim, a gente se humilhando pra Copasa vir arrumar. E agora? Aí eles vieram, aí fizeram buraco aqui, fizeram serviço, só que quando veio a chuva, aí deu aquele buracão. Ou seja, achei que eu vim aqui pra comemorar de tudo, né, gente? Aí deu buraco. Alô, Copasa e Prefeitura. Os moradores estão prevendo que na próxima chuvarada... Porque a gente já começou a temporada de chuva, gente. Não já? Mas o calor tá insuportável, velho. O calor tá quente, tem que cair água, né? Então os moradores estão prevendo que na próxima temporada de chuva isso aqui não vai resolver não, mulher? Eu acho que não. Você acha que não? Não, não, não. E se fosse um asfalto aqui? Nossa, seria perfeito, que ajudaria pra diminuir a poeira, né, que a gente também sofre demais. Ia ser bom o asfalto aqui, né, fofoqueira da Record? Nossa, seria ótimo. Eu já pedi, mas eles falam que aqui não é da Prefeitura, não, que é do governo. Cadê o governo? Fala que é do governo? Fala que é do governo. A verdade, o meu esposo já foi na Prefeitura. O que é que a Prefeitura fala? Eles falam que é que é responsabilidade da construtora. Que é porque não reconhece o bairro e é que é a construtora que tem que fazer. Ó, não reconhece, mas chega IPTU? Eu perco, chega, chega. E paga? Paga. Uai, como é que não reconhece? Reconhece na hora de pagar, né, não? Verdade, eles reconhecem na hora de você pagar o IPTU, se pagar atrasado, paga com juízo. Ah, se você pagar atrasado, aí eu quero ver reconhecer o bairro. Gente, que absurdo, então, ai. Eu acho que então, ai, então é obra porca, gente. Vai vir, nas coxas, né? Vai vir a chuvarada, vai cair tudo de novo. Então, o negócio aqui é asfalto, pessoal. É asfalto. Nossa, o pessoal já correu, diz que já tem mais de 15 anos que corre atraso no asfalto aqui. 15 anos. E, nossa, quando tá nessa época mais seca, a poeira é demais. E é a hora de fazer a obra, né, pra não esperar a chuva. Sim, aí é muita poeira, só que sempre o que eles falam que não reconhece e não tem como mexer. Não reconhece. Ô, gente, então a verdade é o sofrimento, né? Olha só, um selo de meio resolvido. Abandonado por você, dona Tina. O bairro é seguro, na verdade. De seguro não tem nada. De seguro não tem nada. Não tem praia, não tem nada, só tem buraco. Só buraco. Ó, selo de meio resolvido, então, hoje, tá, gente? Ô, obra porca. Hã? É o primeiro buraco, já caiu até a gente. Eu lembro, eu falei aqui na terça-feira que caiu até a gente. Ó, vamos continuar interditando, então? Não é isso? Posso interditar, senhorão? Sim! 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 Então balança! Coloca essa placa aqui no meio pra interditar. É meio resolvida aqui hoje lá aí. Ô, trem feio! Tchau, dá tchau lá. Tchau, pessoal, muito obrigado. Ô, Azaf, eu tava esperançoso de tá de fato resolvido, mas pelo que eu vi aí é... Mais ou menos, né, Azaf? Mais ou menos. Volta lá pro Azaf, por favor. Ô, Dudu, olha quem tá atrás de você aí, com a cobra na mão. Não, que tal o quê, menino? Não, 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 não! Separa, gente. Foi mais ou menos... Foi mais ou menos meio de oito que ele levou o sus com a cobra, tá? Aí a cobra aí. Olha! Você tem muita cobra por lá, o skin pegou a pá e levou até o Azaf. Medroso. Você acha, por favor, no sapatênios do Azaf? Põe o sapato dele aí. Deixa eu ver. Meu Deus! Que coisa mais estilosa, hein? Esse Azaf. Ó, o estilo! Obrigado, Azaf! Beijo pra todo mundo aí. Ô, gente...